Aqui em Três Lagoas, a campanha de vacinação vai começar a imunizar os idosos com mais de 65 anos, os servidores do Exército e as pessoas com síndrome de Down com mais de 18 anos. Vamos acompanhar agora na reportagem da Tati Simon. Pessoas com síndrome de Down, servidores das Forças Armadas e idosos com mais de 65 anos são os novos grupos que podem receber a vacina contra a Covid-19 em Três Lagoas. A décima terceira etapa inicia hoje, mas desde a sexta-feira passada, 3.065 doses das vacinas Coronavac e Oxford já estavam nos estoques da Secretaria Municipal de Saúde. Na sexta-feira mesmo, pela manhã, 77.900 doses de vacina. Teve muitos municípios que fizeram vacinas na sexta, no sábado, no domingo. Alguns terminaram as doses que foram encaminhadas no próprio sábado ou na própria sexta-feira e a gente está aguardando novas quantitativas de vacinas chegarem do Ministério da Saúde. É de lá que vem as vacinas para a gente distribuir em todo o Mato Grosso do Sul e eu espero que a gente tenha mais vacinas para esses próximos dias. Mesmo recebendo pouco mais de 3 mil doses das vacinas Coronavac e Oxford, Três Lagoas segue a estratégia elaborada pelo governo do Estado, que é priorizar a aplicação da segunda dose em quem já pode recebê-la e assim ampliar a cobertura vacinal que está hoje em 5% de toda a população três-lagoense. Ao todo, Três Lagoas recebeu 1.250 doses da vacina Coronavac, mais 1.815 doses do imunizante Oxford-AstraZeneca. A partir de hoje, podem receber a primeira dose quem tiver mais de 65 anos de idade. Os idosos precisam fazer o agendamento na unidade de saúde do bairro em que moram. Já os moradores com síndrome de Down com mais de 18 anos de idade serão vacinados amanhã, das 8 às 11 da manhã, na sede do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas. No mesmo local, mas em dia alternado, os profissionais das Forças Armadas serão vacinados. Na sexta-feira, dia 23, a partir das 8 horas da manhã. Já os profissionais da saúde, acima de 36 anos de idade, também podem receber o imunizante. Quem já tomou a primeira dose há mais de 20 dias deve agendar o recebimento da segunda dose. Durante a apresentação da live de ontem, o secretário estadual de saúde fez um apelo ao vivo para que a população retorne aos postos de saúde para receber a segunda dose do imunizante. Mesmo aqueles que tomaram a primeira dose, há uma parcela significativa que não procurou para tomar, não procurou as unidades de saúde para tomar a segunda dose e assim ficarem imunizados. Que possam procurar as unidades de saúde e fazerem a segunda dose, porque só assim, fazendo, vocês terão a possibilidade de imunizados enfrentar o coronavírus. Dados do vacinômetro apontam que mais de 6.700 pessoas devem ainda receber a segunda dose da vacina e que somente 5,37% de toda a população de Três Lagos estão completamente imunizadas contra o coronavírus. E aí